Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo tão esperado e pedido, mostrando meus materiais escolares, tá? Eu não vou mostrar livro assim não, tipo livro de escola que não tem nada a ver. Ninguém mostra, né? Vou mostrar só caderno, mochila, estojo, essas coisinhas que todo mundo gosta de ver. Tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui, né? Minhas aulas ainda não começaram, vou começar só de 18. Graças a Deus, ainda tenho quase duas semanas, né? De curtição. Então, enfim. Então vamos lá, a mochila eu vou usar a mesma do ano passado, que é essa aqui, da Aero. Eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês, tá? Que ela é grandinha e tem vários compartimentos. E aí, eu ainda não fiz totalmente ela. Deixa eu pegar uma coisinha que eu esqueci. Ó, vou colocar aqui e vou mostrar o que eu geralmente carrego. Nesse primeiro compartimento aqui, eu não tô, não tô, não coloco exatamente tudo nesses mesmos lugares, tá? Mas enfim. Eu coloquei o meu pendrive, que eu tenho um pendrive, que é sempre bom, né? Pra trabalho, escola, essas coisas. Sempre bom ter, vai que você precisa, salvar alguma coisa, não sei. Nesse aqui de cima, eu coloco coisas que eu sempre preciso, que é um elástico de cabelo. No caso, eu tô levando dois. Essa molinha, que tá toda torta já. E um outro. Porque eu prendo sempre o cabelo, educação física e tal. E Lip Balm. No caso, tem dois aqui. O EOS. Esse aqui, eu nem sei de que ele é, gente. Mas é muito cheiroso, muito... Assim, eu não amo não, mas quebra um galho. E esse aqui que eu também gosto. Tá? Pra dar uma hidratadinha nos lábios. Agora, nesse outro compartimento, eu não sei se tá um pouco escuro aqui, eu acho que não. Deixa eu só chegar um pouquinho pra cá no combinário. Pronto, acho que melhorou. E nesse aqui, eu levo o meu casaco. Esse casaquinho aqui, esse é suéter da Zara. Ele está do lado do avesso. Pra... Na verdade, agora tá do lado do avesso. Pra... Sei lá, porque às vezes o ar-condicionado tá muito forte. Então, é sempre bom ter. Agora, no compartimento principal, que é o maior, eu levo o meu estojo. Que é tudo o mesmo do ano passado, tá, gente? Que é esse aqui, ó. Da Kipling. Que eu pintei. Do TED, da aula eu pintei. Tá? Bem bonitinho. Aqui tem muita coisa, assim. Tem muita caneta, muito lápis. Olha. E vamos lá. Tem marca-texto. Estabilo. Mais marca-texto. Ó, tem marca-texto roxo. Amarelo. Eu tô gravando à noite, por isso que tá essa sombra, tá? E rosa. Tem esses três aqui. O que mais que tem? Tem cola. Que essa aqui tá até velha, eu tenho que comprar outra. Tem liquid paper. Canetas. Tem essa caneta. Essa azul clara. O que mais? Essa aqui. Também azul. Mais caneta. Tem muita caneta, gente. Essas canetas aqui de quatro cores. Aí tem rosa. Meio vermelhinha. Vermelha. Engraçado que no início do ano tem de tudo, né? Aí acaba o ano, não tem nenhum lápis. Tudo cotoco. Eu perco muito lápis também. Ó. Aqui, ó. Tem esse lápis aqui, que eu acho que dá papel craft. Tem esse outro lápis aqui. Esse outro. Tem muito lápis. Lapiseira. Não tem nenhuma aqui agora, ó. Tem esse lápis sem ponta também, que eu ainda tenho que apontar tudo. Borracha. É tudo do ano passado, que eu não compro essas coisas, não. Outro lápis. Outra caneta azul. Aí tem algumas de tabilo. Ó. Eu até tenho outras cores, só que... Aqui eu só trouxe essas quatro cores. São as que eu acabo usando mais, né? Enfim. Aí tem um outro marca-texto meio laranjinha também. Não é rosa não, ó. É meio vermelho, quer dizer. Tá? Então é isso que eu carrego no meu estojo. O lápis de cor eu carrego em outro estojo. Tipo, eu nem sei onde é que tá agora. Mas enfim. Às vezes eu levo, às vezes eu não levo. Porque não é uma coisa que eu uso todo dia. Aí também tem minha tesoura, que eu não mostrei. Falta botar compasso, os quadros, essas coisas. Tá. O que mais que tem aqui? Tem minha agenda. Esse ano eu comprei a do Snoopy. Muito bonitinha. Ela é pequenininha, tá? Comparada com algumas agendas. E ela é muito linda, gente. Olha aqui a primeira página. Primeira página não. Esse protetorzinho, sabe? Quando você abre a capinha que tem aqui. Super fofa. Tem desenhos do Snoopy. Aí, olha como é que é. Ela é bem basiquinha. Eu não gosto de caderno, agenda, que é muito desenhado, sabe? Que as folhas são muito coloridas. Esse aqui é bem basiquinho. Gostei. Tem aqui pra botar telefone. Deve ter pra botar aniversário também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal pra mostrar. Aí aqui tem aquele negócio pra botar dados pessoais. Que nem qualquer outra agenda. E tem aquele marcadorzinho aqui. De folha. Bem boa essa agenda. E aqui eu coloquei um caderno só. Que eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu nunca compro aqueles cadernos de... De... Com capinha. Tipo de Snoopy, de Batboop. Só a agenda mesmo que eu acho legal. Porque... É por dois motivos. Primeiro que eu acho que não vale muito a pena. Porque em caderno básico eu pago R$2,90. E esses cadernos assim bonitinhos, coloridinhos, são R$20. Custa o quê? R$20? R$20? R$30 não. De R$15 a R$20. Então eu acho que não vale a pena. Eu posso comprar todos os meus cadernos por R$20 ao invés de um só. Então eu acho que é uma questão realmente pra economizar. Mas eu não vou usar nem todos os cadernos. Por exemplo, esse aqui que eu comprei de 10 matérias. Eu não vou usar com essa capinha rosa sem graça. Eu faço as minhas capas. Só que eu não fiz... Eu fiz uma só até... Na verdade a minha mãe fez uma até agora. Vou mostrar como é que eu faço. Eu pego revista e recorto. Vejo umas fotos legais, eu recorto. Ó, por exemplo, esses bichinhos aqui da Capricho que eu vi. Capricho é antiga porque eu não compro mais. Tá? Esses bichinhos eu recortei. Recortei umas palavras, ó. Amor. Recortei essa flor aqui, legal. Deixa eu ver, o Mickey. Mais bichinho. Recortei alguns olhos. E aí eu vou tendo ideias. E depois eu pego um caderno desses. Passo fita dupla face aqui. Colo, né, dupla face. Em todo o caderno. Depois eu monto as imagens. E passo o contact. Cadê o contact? Tá aqui. Depois eu passo o contact. Tá? Que é esse plástico. Pra encapar. Por cima. E ele fica lindo. Parece que é do caderno. Eu não tenho nenhum agora do ano passado pra mostrar pra vocês. Mas eu fiz a mesma coisa. Minha mãe fez nesse caderno aqui. Só que eu não amei. Mas eu vou acabar usando, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, fica mais ou menos assim. Tá? Mas eu quero fazer os outros cobrindo a borda também. Tá? Ela pegou uns desenhos. E fez um mix com um caderninho bem legal. Bem estilizado, sabe? E eu acho que fica legal. Esse aqui tem... Esse eu comprei também. Foi baratinho. Da tartaruga. Aí tem aquele rosa que eu mostrei. Tem outro que eu vou fazer a capa. Eu acho que vale muito a pena fazer isso. Fica muito legal. Tem esse tigre. E os outros são repetidos. Tá? Então, esses são... Ui! Então, esse é o meu material escolar, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não é muita coisa, mas, sei lá. Eu gosto de assistir também esses vídeos, sabe? Eu acho bem interessante, bem legal ver o que as pessoas levam. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários. Um grande beijo e tchau!